Olá, Insiders, aqui quem fala é Cleiton Luce, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao InsiderCast. Bem, eu acho que esse episódio de hoje é para falar para as pessoas que amam ler um livro, né? Porque é muito verdade que, normalmente, as pessoas, aquelas pessoas que gostam de ler, elas gostam de guardar indicações de livros para ler depois, seja de forma descontraída ou displicente. Mas, normalmente, as pessoas que fazem isso, elas não guardam a devida atenção aos principais ensinamentos daquele livro. Para solucionar esse problema, uma das melhores formas é realizar uma leitura dirigida e definir dias na agenda para analisar o conteúdo do livro, e até mesmo, se você for capaz, você conseguir conversar com outras pessoas que estejam lendo e seguindo a mesma obra. Você já parou para pensar nisso, que talvez você ler de forma estruturada e procurar outras pessoas seja a melhor solução? Nesse InsiderCast, seu talk show do mundo corporativo, nós vamos falar o poder dos livros e como desvendar os maiores mistérios dos grandes leitores, para que você tenha e cultive o hábito da leitura e se desenvolva ainda mais profissionalmente. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a Vivian Hill Stella, idealizadora e curadora da VRS Academy e colunista da Você RH. Vivian, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Olá, olá a todas e a todos, obrigada pelo convite, vai ser um prazer falar sobre leitura, estou cheia de livros aqui ao meu redor, então vai ser assim um papo super gostoso, obrigada mais uma vez. A gente que agradece, Vivian, eu também sou esse apaixonado por livros, confesso que queria ter essa habilidade e capacidade de ler mais livros, mas a vida é corrida e eu acho que esse episódio eu vou aprender um pouquinho mais com você. Vivian, para começar, quando você descobriu o poder dos livros e que ele seria um trunfo para o seu desenvolvimento profissional e pessoal? Bom, eu vou dizer que eu acho que eu descobri o poder do livro desde criança, eu sou filha de professora, minhas tias são professoras, então sempre teve livro em casa e acho que esse já é um tipo de barreira que a gente encontra na sociedade como um todo, nem sempre tem livro disponível em casa, então esse acesso ajuda a gente a entender que eles fazem parte da mobília da casa e o outro ponto é que como eu fui para uma área muito acadêmica, né, eu fui fazer formação na Unicamp, então já ali eu sabia que eu ia ter que ler muita coisa e muita gente brincava assim, mas espera aí, você tem quantas disciplinas na semana? Eu tinha quatro disciplinas, o pessoal de engenharia tinha 30 e aí falavam, ah, mas você não faz curso, que curso é esse? Eu dizia, não, é que eu tenho muita coisa para ler, então a aula em si é só a discussão do livro, mas eu tenho muitas horas de leitura, então ali eu já sabia que eu tinha que ler bastante coisa. E aí quando eu fiz também uma transição dessa área mais acadêmica para atuação nas empresas, eu comecei a vasculhar o que já tinha nas empresas sendo falado sobre comunicação, que não fosse do campo acadêmico. E aí, sem dúvida, fui comprando esse monte de livros que estão aqui e tantos outros que existem nas minhas outras estantes, para poder seguir sempre me atualizando. E claro que eu acabei desenvolvendo essa habilidade de aprender pela leitura, então às vezes eu vejo assim, ah, tem um curso desse assunto e tem um livro desse assunto, ah, deixa eu primeiro ler, depois eu faço o curso para debater, discutir, conversar, mas com um pouco mais de propriedade. Então, para mim, funciona muito bem, assim, essa vertente do aprendizado pela leitura. Meus livros são todos rabiscados, tem um monte de post-it, tem orelha, eu sou aquela que realmente consome o livro, não é assim um aparato que fica lá lindo, maravilhoso, sem um risco, sem nada, porque acho que o livro é para isso. Tem gente que gosta de apreciar e guardar o livro e tal, como ele chegou praticamente, mas os meus estão bem usados, bem cheios de coisas, e acho que é sempre um convite para as pessoas também descobrirem qual é a forma que elas leem, quais livros que elas gostam de ler, mas sem dúvida, assim, descobri muito cedo que o livro era uma ferramenta importante de transformação, de aprendizado, por isso que acho que é um tema que me toca tanto. Poxa, que legal. Confesso que os meus aqui, eles são bem rabiscados também, mega grifados, mas aqueles favoritos que eu tenho, um carinho especial, que eu sei que são difíceis de achar, eu até tento, vamos dizer assim, encardená-los ou classificá-los para manter, conservá-los, mas eu não tenho pena de livro, não. O livro é para ser rabiscado mesmo. Vívia, a gente não está sozinho aqui, nós não estamos sozinhos aqui nesse episódio, nós temos outras duas pessoas aqui na nossa bancada, eu acho que a Bá Rodrigues, ela não é mega fã de ler não, mas ela tem os livros que já tocaram o coraçãozinho dela, né, Bá? E aí, tudo bem? Olá, Cleiton Lúcio, oi, Vívia, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, Oi, Insider, sejam bem-vindos a este episódio literário aqui da nossa nave-mãe, como diz o Fá, InsiderCast. Olha, realmente, Cleiton, acho que de nós todos aqui deste episódio, eu sou a que menos tem apegos e apreços por leitura e literatura, não tenho nada contra, pelo contrário, acho excepcional. Tem um livro, sim, de cabeceira que eu já falei, inclusive aqui no InsiderCast, que pode ser que você me pergunte isso no episódio, então não vou dar spoiler, mas assim, eu não sou a leitora voraz como a Vivian, como você, como o Fá, mas estou sempre aqui querendo aprender, assim como eu quero aprender com ele, o nosso pai das pautas do InsiderCast, que vem sempre nas asas dos pombos de Osasco, ele, o nosso menino jornalista, nosso menino de ouro do InsiderCast, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo, leitura é contigo também, né? Eu morro de rir com a sua apresentação, olha, eu estou esperando vocês aqui em Oz, para comer um cachorro quente, vocês estão me devendo essa visita, em breve vocês dois aqui para a gente celebrar aqui no Vale do Silício Brasileiro, aqui onde está o Mercado Livre, as empresas disruptivas além do cachorro quente. Olha, a gente está num tema super bacana, né? A leitura, se você for parar para pensar, se tirando a internet, é o consumo de ensinamentos mais barato que tem. Você pagando o preço de um livro, você pode ter acesso a milhares de informações, como se fosse uma consultoria, imagina você pagar uma consultoria de um autor de um livro, você tem um livro na mão, para um custo baixíssimo você consegue ter um ensinamento incrível, o poder dos livros é impressionante. Lógico, você tem muita informação na internet, mas o livro está ali, aquela curadoria completa, organizada, em capítulos, nossa, não tem coisa igual. Mas vamos deixar de papo furado e vamos trazer aqui a nossa convidada, e eu queria dar as boas-vindas para ela, já fazer uma pergunta. Vivian, qual a importância da leitura para o desenvolvimento profissional? Olha, acho que o que você trouxe é bem importante, né? Como é acessível a gente aprender pela leitura, então é uma forma da gente ler no nosso tempo, do nosso jeito. Ah, eu quero ler cinco páginas por dia, quero ler dez páginas na semana, eu quero ler o que der para ler, sabe? Naqueles cinco minutinhos que eu tenho. Então, acho que a gente consegue encaixar na agenda o que nós temos de mais precioso e mais escasso hoje em dia é tempo. Então, como é importante a gente encaixar no que dá. Tem gente que fala assim, Vivian, tem que ler quantas páginas por dia? Eu falei, não sei, vê na sua rotina, o que cabe na sua rotina? Para mim, pode caber um dia duas páginas, eu estou feliz com isso, tem vezes que eu consigo ler 30 páginas, porque são tipos de leitura também. Tem livro que é mais fluido, mais leve, a gente lê, a gente adorou aquele assunto. Tem livro que é mais difícil, mais truncado, a gente quer mais, ai, me indicaram esse livro, mas está difícil de ler. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, a gente conseguir encaixar no nosso tempo, fazer da nossa forma. E hoje em dia, eu acho que também a gente precisa desmistificar essa ideia de que eu tenho que ler o livro de ponta a ponta. Na faculdade, eu aprendi isso, assim, ler o capítulo tal, que já vai te dar uma noção bem importante do que você precisa. Ou então, ler certas partes e não tudo. Tem livro que eu leio inteiro? Com certeza. Mas tem livro que eu vou dar uma folheada, vou ler, vou pegar aquele capítulo e vou me valer daquele conteúdo para compor uma aula, para compor um material, um conteúdo para a internet. Vai me ajudar, de repente, a lidar numa reunião, né? Eu como profissional, enfim. Então, acho que a gente pode ter esse uso mais tático da leitura. E quando a gente fala de ficção, acho que a ficção é mais gostosa, às vezes, de ler de ponta a ponta, claro, para entender a história inteira. E é uma forma da gente sair das nossas bolhas também. A gente fica muito embolhado, hoje em dia, algoritmos e tal. Então, como a gente pode ler coisas diferentes, ler sobre mundos e tempos diferentes que a gente nunca vai ter acesso. Então, acho que essa é a vantagem. E é isso, assim, é, de certa forma, barato. Quero só trazer um ponto, assim, no Brasil, o livro ainda é um item caro. Ele é muito exclusivo ainda para uma certa faixa de renda e não para todo mundo. Mas eu conheço muita gente que visita a biblioteca, empresta livro, tem muitas caixas de livros doados em livraria. Eu já fui lá, coloquei livro, já peguei livro, já vi gente pegando o livro que eu deixei. Então, tem várias formas de acessar, ainda que seja, enfim, não caiba na renda da pessoa. Dá para ter PDF. Eu sei que tem uma questão de copywriting aí, mas tem PDFs na internet. Tem vídeos no YouTube que resumem livros também. Então, dá para acessar muito conteúdo, manter o aprendizado contínuo por meio desses conteúdos também. E, enfim, criar uma rotina que faça sentido para cada pessoa. E não tem... A gente não tem que nada, né? Tem que ler X páginas por dia? Sei lá, vou ver o que cabe na minha agenda aqui para poder seguir aprendendo. Tem os audiolivros também, né, Vivian? Para quem tem alguma certa dificuldade, algum problema até físico mesmo, né? Com relação à visão. Vou até contar uma curiosidade. Eu não sou a leitora mais voraz, mais ativa, mas eu já gravei audiolivros. Então, a minha voz vai ser ouvida por leitores, né? Que vão ouvir os audiolivros, mas você falou da ficção. Inclusive, o último que eu gravei foi de ficção com essa minha bela voz de Itaquara rachada. Mas, Vivian, voltando aqui para a pauta, como é que a leitura pode ajudar os profissionais de diferentes áreas a se comunicarem de maneira mais assertiva? Olha, existe um vasto repertório de livros sobre comunicação, desde feedback ou reuniões eficazes, os e-mails eficazes. Vou fazer o meu achando no livro aqui, que está aqui do meu lado, o amarelinho, que é de comunicação eficiente, focado em e-mails. Então, tem vários tipos de comunicação. Comunicação é uma habilidade muito grande, que dá para ser usada em vários contextos. Então, tem muita coisa que a gente pode ler. Tem histórias de vida. Então, ah, quero ler uma biografia, sei lá, da Rita Lee, da Michelle Obama, do Barack Obama. E eu quero aprender como eles faziam as comunicações deles, como é que eles se expressavam com as pessoas. Histórias de pessoas de marketing digital que têm sucesso. O que elas fizeram para alcançar esse sucesso? Então, a gente pode se valer, sim, desse tipo de recurso, né, de livro, para poder desenvolver a comunicação. É claro que se você tem uma chance de trocar ideia com pessoas que leram o mesmo livro, se você pode fazer parte de clubes, que agora tem muitos clubes de leitura, isso também favorece. Cria conexão, eu escuto a opinião de alguém, escuto uma outra ideia, então é uma forma da gente poder estar sempre, assim, em contato com novidades. Eu sempre falo que, assim, ah, eu passo numa livraria e eu paro, não tem jeito, assim. Livraria de aeroporto, de rodoviária, de na rua, estou andando, ah, tem uma livraria aqui, deixa eu dar uma paradinha, dou uma olhada no que está ali exposto, vou dar uma olhada no que está meio escondido, assim. Já ensinei para as minhas filhas também, vai lá, mexe, porque tem sempre alguma coisa que a gente não está vendo, porque é uma forma, realmente, da gente seguir aprendendo, e ver, assim, eu adoro escolher livro pela capa, nem sei quem é o autor, a autora, ah, essa capa está linda, deixa eu pegar essa aqui, aí vejo a orelha do livro e acho super bacana. Então, é uma forma da gente ter esse olhar curioso. Acho que uma grande habilidade do profissional de hoje em dia é ser curioso, curiosa. Então, se a gente tem esse olhar curioso, vai lá, mexe, nem compra o livro, mas fique lá, xeretei, li umas orelhas de livro. Eu adorava ler uma época, o final da história. Aí já tinha um monte de spoiler, né? Li o final da história, ah, que legal, tem isso que acontece, ah, bacana, pronto. E nem comprava o livro, às vezes. Então, é uma forma da gente estar em contato com essa curiosidade, com esse despertar e navegar pelas coisas que estão por aí, assim. Poxa, que legal. Eu acho que um dos meus passeios favoritos é uma livraria. A Bárbara sabe bem disso. Cara, eu sou apaixonado por livro, realmente. E se tiver um café também, eu também gosto. A Bárbara ia ter um café, aí eu fico ali, o pessoal vai falar, manda ela embora, gente, que ela não sai daqui. Aí eu vou até fazer uma propaganda, Livraria Cultura, na Avenida Paulista, né? Que tem o café, uma livraria gigante, tem até o espaço para você pegar o livro e sentar. Nossa, quantas vezes eu fiquei ali horas e horas e horas. Lívia, na sua primeira resposta, você falou sobre o acesso aos livros, que eu tenho que lembrar para o pessoal, que também existe um outro lugar que eu acho que você não citou, mas que é muito bom, que são os cebos, né? Quem é apaixonado por livro e não entrou num cebo está cometendo um pecado mortal, porque ali você vai encontrar livros maravilhosos de décadas diferentes por um preço extremamente acessível. Eu tenho até uma história de um cebo que eu vou contar lá no final do episódio para não ficar repetitivo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e eu acho que essa pergunta já é meio óbvia, né? Que é a pergunta coringa, mas ela é uma pergunta óbvia, que é o seguinte, qual é o seu livro favorito? Qual foi o livro que mais marcou a sua vida? E eu sei que você, como uma leitora ávida, como deve ser, eu vou te dar uma colher de chá. Você pode falar três livros que marcaram a sua vida. Quais seriam eles? Vai ser muito difícil escolher, mas tudo bem. Eu só quero dizer que cebo é vida. E tem cebo digital. Eu adoro comprar em cebo, aquela edição que não tem mais, que esgotou, então vale a pena. E ainda eu adoro ver os riscos e rabiscos da outra pessoa. Adoro saber o que ela riscou, ver se é também o que eu riscaria. Ganhei tempo, vocês viram, né? Pra ver que três livros que eu vou dizer. Eu acho que o primeiro livro que me marcou foi o primeiro livro que eu ganhei de presente. Eu tinha seis anos, seis pra sete anos, que foi o Menino Maluquinho do Ziraldo. Eu, assim, fiquei apaixonada pelo livro, eu queria aprender a ler pra poder ler aquele livro. Então, pra mim, foi marcante. Dali em diante, eu queria mais livros do Ziraldo. Foi super emblemático. Tem um livro que eu gosto muito, que eu conheci por meio da Feira Literária de Paraty, que acontece todo ano, acontecia todo ano com a pandemia, mudou um pouquinho, mas era um lugar que eu frequentava também. Até pra conhecer Paraty, eu ia pra lá. E eu conheci o livro da Jennifer Egan, que é um livro que chama A Visita Cruel do Tempo. Como pra mim é uma questão, né, passagem do tempo, como é que a gente lida com as perdas das pessoas, enfim. Então, é um livro que foi pra mim muito marcante, vale a pena ler. É um livrão, livraço, assim. Então, acho que vale a pena. E eu vou, assim, falar de um clássico também que eu acho super, assim, emblemático e tem também um filme. Quem quiser assistir o filme primeiro, depois vai lá e lê o livro. É o livro do Dan Brown, então, o Código da Vinte, assim, eu acho que é um super clássico, que foi altamente vendido. Tem gente que fala torce o nariz, né, pra best-seller, livros super vendidos, mas eu gosto muito do livro porque ele tinha uma capa com a Mona Lisa, né, edição que eu comprei. Eu achei meio que por acaso, aí ele virou moda depois. E o filme também é muito legal. Então, acho que a gente pode se valer, sim, desses filmes que são adaptados pra cinema e aí fazer o caminho inverso, né, ou fazer o caminho direto, livro e depois cinema. Mas são livros que me marcaram, mas tem muitos, viu? Olha, tô deixando um montão de lado pra dizer esses três e vou dizer que... Vou usar um quarto, vou dar um bônus, tá? Um de literatura infantil também, porque eu tava grávida da minha primeira filha e me falaram assim, leia pra criança já na barriga. E aí eu falei, nossa, eu vou ler, eu adoro ler, eu vou ler. E eu comprei um livro que chama Revolta dos Dias de Cera. E até hoje, aqui em casa, a gente lê muitas e muitas vezes. E quando eu sentei na poltrona pra ler pra minha barriga, pra minha filha na barriga, eu falei, gente, o que que eu tô fazendo? Se alguém tiver me vendo agora, vai falar, que menina doida, né? E foi tão legal, assim, esse momento de sentar, de ler. E eu li muitas vezes e é um livro que ela ama ainda hoje. Então, eu vou dar esse bônus, assim, acho que vale essa dica, leia desde a barriga, por mais que você se sinta meio, né, que estranho que isso que eu tô fazendo, é muito legal também. Poxa, que legal. Eu vou, vou roubar a sua vez, Fábio, um pouquinho, mas agora, né, a Bárbara, ela deu spoiler lá no começo, eu tenho que perguntar pros meus outros dois amigos quais são os livros que marcaram a vida deles. Bárbara, qual foi o seu livro? Bom, o meu é um que eu já falei aqui, que é a Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Ia falar esse. Desculpa. Pode falar, Vivi, eu adoro esse livro, confesso que foi até um dos últimos livros que eu peguei pra ler, e assim, muitas vezes eu tenho vontade de reler, porque ele mistura várias praias, né, ele mistura filosofia, ele mistura ficção, ele mistura história, ele tem altas frases ali, de impacto, que eu rabisquei várias vezes, e uso como frases da vida, assim, por exemplo, se não me falha a memória, no final do episódio eu falo a frase pra falar certinho, aqui, vou procurar ela aqui, só pra não, né, estragar a frase do Milan, que é maravilhosa, mas a Vivian falou do Ziraldo, e eu lembrei agora de uma coisa, que um dos primeiros livros que eu tive contato mesmo, vontade de ler, quando eu era criança, foi um do Ziraldo, que era a professora maluquinha, se não me engano, que é, foi um dos livros, assim, que eu li também numa tacada só, que eu também tenho dessas, né, se eu começo a ler, e eu gosto muito do livro, eu vou até o final de uma vez só, que nem série, né, começo a assistir, aí você quer terminar no final de semana, e eu gosto muito, como a Vivian também deu de exemplo aqui, eu gosto muito de biografias, que eu adoro uma historinha de bastidor, né, então eu adoro uma biografia, saber os pôr menor, mas enfim, e você, Fabio Oliveira, qual é o seu preferido? Ah, o meu preferido, eu já falei aqui no Insidercast, eu sempre estou repetindo, que é a minha bíblia, assim, de, de leis do sucesso, que é do Napoleão Hill, as 16 leis do sucesso, um livro, que eu sempre estou revisitando, às vezes eu pego pra, eu pego esse livro, só pra ler uma página, pra relembrar as leis de sucesso, e como um livro tão antigo, pode ser tão aplicável, nos dias de hoje, pra você ter sucesso na sua carreira profissional, no seu desenvolvimento pessoal, profissional. Outro livro que me marcou muito, foi o Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek, que mostra pra gente, como é importante você ter propósito, em tudo que você faz. Então, é um livro que eu entendo que seja obrigatório, pra quem quer se desenvolver também, tanto pessoal, como profissionalmente. tem outros livros muito legais, eu vou quebrar um pouco o protocolo, A Startup Enxuta, do Eric Ries, pra quem está empreendendo também, é um livro incrível, pra quem busca inovação, pra quem quer não ficar preso na ideia, quer colocar em prática as coisas, e um livro que tem um título muito, muito engraçado, assim, que funciona muito, que é Trabalhe Quatro Horas Por Semana, do Timothy Ferris. O título parece até sugestivo, mas, ele ensina como que você pode automatizar, os processos do seu trabalho, como você pode ser mais produtivo. Ele traz vários insights muito legais, e, é um livro que me marcou bastante também. E Clayton Lúcio, não pode fugir dessa, verdadeira enquete, ele que abriu, e ele que vai terminar essa enquete. Cara, tem dois, assim, vou falar uma coisa aqui, que eu acho que, todo amante de livro tem que, alguns livros a gente não fala, a gente não revela livros, são livros secretos. Tem dois que eu sou apaixonado, que foram dois livros que, marcaram a minha vida, mas o terceiro livro, eu posso falar que é aquele, Como Fazendo Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Isso. Acho que é Dale Carnegie o nome dele. Daniel Carnegie? É. Cara, aquele livro ali, eu li quando eu tinha 17 anos, eu era um jovem mega introvertido e tímido, e aquele livro me abriu a mente, sobre como ser usado com pessoas de maneira sincera, né? Às vezes você perguntar o nome, você falar o nome da pessoa, já te abre muito aquela pessoa, para que ela seja receptiva às suas ideias, né? Coisa simples, né? Tem outro livro aqui, que esse eu posso falar também, que é sobre relacionamentos, que eu também sou apaixonado por esse tema, que é um livro que é meio raro, né? É da Ellen Fisher, Por que ele e por que ela? Esse livro, ele pega muito, algumas bases científicas, para definir alguns perfis de pessoas, é claro que é algo mais generalista, mas é muito legal, porque quando você faz alguns testes daquele livro, 95% das vezes, dá o perfil que você imaginava que a pessoa tinha, por causa do livro, e ele fala quais são os perfis mais interessantes para você, quais são os perfis que você teria um pouquinho de dificuldade para se relacionar, e tudo mais. Então, para se autodesenvolver, ele é importantíssimo. Tem outros livros também, mas acho que esses dois, para mim, são sensacionais. Nossa, quanta dica legal, já anotei aqui as dicas de vocês, e vou partir para elas também. E você percebe pelas dicas, até a personalidade de cada um, né? Para que lado cada um vai só com as dicas, né? Exatamente, o livro é uma coisa muito pessoal, e a gente se espelha um pouco no livro, e nos nossos momentos também, por exemplo, uma mulher grávida, ela vai passar a ler, como a Vivian falou, livros com uma matemática mais de maternidade. A gente que está no empreendedorismo vai passar a ler livros mais de negócios. Quem está no mercado corporativo, desenvolvimento pessoal, super importante. Mas falando nisso, falando em humanização, que é um dos propósitos aqui do Insidercast, a gente tem esse propósito de tentar humanizar um pouco mais as relações do mundo corporativo, eu queria que a Vivian respondesse para a gente, de que forma a leitura ajuda na formação de gestores mais humanos e empáticos? E se você pudesse dar algumas dicas para a gente, com base aí na sua experiência literária. Olha, o que vocês já trouxeram de livros aí, de negócios, já é assim, um rol de aprendizado para a vida inteira. O Dale Carnegie é assim, um clássico mesmo. E acho que todo livro que trata desse mundo corporativo, faz com que a gente pare para pensar, saia do piloto automático, porque acho que o grande desafio, para quem empreende, para quem é gestor, gestora, é isso, a gente fica muito na correria, apagando incêndio, faz reunião daqui, faz aquilo, cadê o momento da gente parar e falar, deixa eu ler outras coisas, deixa eu ver o que está acontecendo em outros universos. Então, é importante a gente ter esse repertório diferente, né? Acho que até quando a gente está muito num certo tipo de assunto, sei lá, economia criativa, uma época eu li muito sobre isso. Aí eu falei, não, deixa eu ler outra coisa agora, vou ler sobre conversas corajosas, porque eu quero, né, fazer uma conexão do que eu estou lendo aqui, de inovação e tal, com esse mundo aqui das conversas. Então, acho que vale a gente também ir navegando, por isso que é tão importante ir para a livraria, buscar os menos óbvios ali, mesmo que na Amazon, no seu Kindle, aquilo que não está super em evidência, para poder olhar para outros lugares. Tem dois livros que eu sempre recomendo nos meus cursos, dentre vários, assim, para essa versão mais, digamos, humanizada da gestão. Um é do Frederic Lallou, que é o Reinventando as Organizações, ele está sempre aqui, assim, na minha mão, é que eu tenho que estender minha mão aqui, para pegá-lo. Ele é um livro lindo, eu acho linda a capa, que é essas borboletas aqui e tal, mas é um livro, assim, tipo bíblia, sabe? Mas é um livro que tem muitos exemplos de empresas que são realmente mais humanizadas, que tem uma gestão mais voltada para a colaboração, e não só para o controle. É um livro que abre a cabeça, de qualquer gestor e gestora para algo realmente mais diferenciado e mais humanizado. E não dá para dizer também, deixar de dizer, na verdade, sobre a Brené Brown. A Brené Brown tem TED, os famosos, um dos mais vistos no mundo inteiro, e o livro dela, acho que quem assistiu TED, para para ler o livro dela. O livro dela é maravilhoso, tem vários livros maravilhosos. Eu comprei recentemente o Atlas do Coração, porque também é um livro maravilhoso, lindo de diagramação. Mas o livro dela, que é o Coragem para Ser Imperfeita, um dos primeiros, é um livro que fala com pais e mães, com gestores, com líderes, com as pessoas de uma forma geral. Então, cada capítulo, eu diria que é assim, para a gente ler e reler muitas vezes. Quando eu pego para compor algum conteúdo, eu falo, nossa, quanta coisa tem aqui. E tem um livro dela, que é o Coragem para Liderar, que é fantástico também. Ela vai falar das 12 armaduras da gestão, então líderes armados, cheios de escudos contra tudo e contra todos, e líderes sem armaduras. E quanto é mais leve, quanto gera mais resultado, quando traz mais inovação também, quando a gente está sem armadura. Então, tem muitos livros de negócios, para trazer esse olhar mais humanizado. E eu acho que a vantagem, quando a gente lê, é justamente ter essa jornada mais individual, de falar, nossa, eu faço isso, ou puxa, me reconheço ali, nossa, podia fazer diferente ali naquela empresa. Porque eu dou muitos cursos em empresas, e às vezes no curso, a pessoa não tem essa confiança para se expressar, para poder falar, para poder trazer as dúvidas dela. Então, na leitura, ela consegue, se reconhecer, questionar, refletir, e mudar a prática dela. Mas, enfim, o número de livros para gestão, ainda bem, é cada vez maior, e vale a pena olhar com carinho, e ler também partes, ou todo o livro, para poder melhorar a forma de gestão, sim. Vivian, você comentou da tua gestação, que você lia para tua filha na barriga, e eu queria agora perguntar para você, sobre esse hábito mesmo, de leitura, como é que a gente pode usar esse hábito, ao favor do nosso desenvolvimento pessoal? Olha, eu acho que, tem uma coisa que eu sempre reforço, quando falo de leitura, é que a gente constrói o hábito fazendo. Então, eu aqui em casa, claro que eu estou com o celular na mão, muitas vezes, estou, mas eu também pego o livro, eu me forço a ter o livro físico em casa, eu gosto do digital também, mas assim, para elas me verem olhando o livro, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode cultivar, assim, e acho que como gestoras, gestores voltando aos escritórios, as pessoas estão voltando, parte sim, parte ainda estão no híbrido, ou no remoto, mas assim, cultivar um pouco, essa fala sobre, ah, eu estou lendo um livro super interessante, a dica que eu dou para vocês aqui, como equipe, ter esse tipo de modelo, quando a gente é modelo, é mais fácil a gente criar hábito nas pessoas, porque ela vê e fala, nossa, essa pessoa para para ler, nossa, que interessante, ou quando ela traz um repertório numa reunião, fala com o cliente, traz um dado interessante, de onde veio isso? Deve ter vindo de alguma leitura, então acho que é assim, ser modelo é uma forma da gente criar esse hábito, e falar, né, estou lendo um livro, ou é, comprei um livro, não consegui ler ainda, mas eu vou parar para ler, o meu marido ouve muito livros, né, ele está muito na estrada, então ele ouve o livro, e ele comenta com os colegas, ah, estou ouvindo o livro, como assim você está ouvindo o livro? é, estou ouvindo o livro, aí aproveito já no carro, já vou ouvindo, tem gente que gosta de ouvir podcast, está tudo bem também, mas eu acho que é legal a gente conversar sobre o que está lendo, conversar, dar dica, falar, porque é uma forma da gente mostrar que sim, traz repertório, que sim, dá para caber na agenda, mesmo que seja um pouquinho a cada semana, um pouquinho a cada mês, um pouquinho a cada dia que seja, porque é assim que a gente consegue ter assunto, eu vejo muita gente assim que fala, ah, eu queria ter mais assunto, fico meio sem assunto, às vezes eu falo, gente, assunto, a gente não vai falar de obviedades, a gente pode falar de assuntos que estão aí nos livros, que estão aí em vários lugares diferentes, que não são os óbvios, eu acho que hoje em dia sair do óbvio é um grande diferencial para qualquer profissional, não é? Super, Vivian, durante a sua resposta, acho que já ficou claro que o hábito da leitura, ele é importantíssimo para se autodesenvolver, então eu queria saber quais as dicas você daria para quem deseja cultivar o hábito da leitura? Você acredita que a pessoa deveria seguir mais ou menos o que ela gosta de fazer e tentar encaixar a leitura desse dia a dia? Ou você teria algumas outras dicas? Olha, eu acho que a primeira coisa é parar, no meio da correria, é parar e se perguntar assim, o que eu gosto de ler? Ah, eu gosto de ler livro curto, gosto de ler livro com imagem, eu gosto de ler livro de biografia, o que eu gosto? Porque muita gente pede dica de livro, aí fala, do que você gosta? Não sei, ah, me dá qualquer dica, eu falo, não, qualquer dica, né? No Netflix a gente vê lá séries indicadas para você, então, né, nem sempre a que está lá indicada, eu quero assistir. Então, acho que vale a pessoa parar e se perguntar, além disso, para cultivar um hábito, tem aquela, né, aquela máxima dos 21 dias, então, acho que vale também praticar isso para a leitura. Ah, durante 21 dias, eu vou ler duas páginas, ai, Vivian, mas é pouco, não importa, são duas páginas por dia, é história de fazer exercício físico, ai, vou andar só 15 minutos, vou praticar uma musculatura só durante, faz todo dia, então, cria esse, cultiva esse hábito. Ou então, ah, não cabe todo dia, duas páginas, 21 dias, não vai dar. Então, tenta ver assim, toda sexta-feira, eu vou reservar, naquele momento do cafezinho, em vez de ficar, gente, rolando o feed de notícia aqui, assim, que a gente, a gente anda quilômetros, né, aqui nesse negócio do dedo. Então, vai lá e fala, não, vou, 15 minutinhos, vou pegar esse livro para ler. E tenha um pouco a mão também, eu sempre indico assim, pode parecer, a minha casa pode parecer uma bagunça para algumas pessoas, mas tem livro em vários cantinhos, tem do lado da cabeceira, eu deixo dois, tem dia que eu não estou afim de ler aquele, vou ler outro, sim, eu leio vários ao mesmo tempo, e está tudo bem, eu conheço várias pessoas que falam, ai, não consigo ficar dedicada a um livro só, então deixa lá dois, um de ficção e um de não ficção, sei lá, para você poder olhar ali, mas deixa a mão, quem circula mais, tem trajetos, né, que vai para a empresa, volta e tal, deixa na bolsa um livro, porque, ah, dê uma paradinha, tá um pouco mais, devagar aquela fila do banco, a fila do supermercado, enfim, vai lá e olha, porque no automático, o que a gente faz, gente, pega o celular, ou então, que seja, deixa no celular, eu tenho um livro no celular sempre para poder ler, eu falo, ai, vou ler aqui o feed, vou ver o feed, ai, já fiquei muito tempo aqui, deixa eu pegar lá meu livro, deixa eu ler pelo menos uma página, e eu deixei uma meta, a meta é, uma página por dia, então, a hora que eu vir a página, ele fala, você cumpriu sua meta de hoje, ai, delícia, agora eu vou ler quanto eu quiser, então, resumidamente, acho que é importante a gente ter, livros à mão, se for possível, ou deixar à mão, no seu telefone, um arquivo de livro, ou usar algum aplicativo de livro, também recorrer a audiolivros, e criar um hábito, quer seja 21 dias, um pouquinho por dia, quer seja, qualquer folguinha que eu tenha lá, eu vou colocar, ou coloca na agenda, sabe, nesses 10 minutos aqui, entre o intervalo de coisa e outra, eu vou ler alguma coisa, para quem não tem o hábito, pode parecer uma coisa assim, de outro mundo, mas também é de outro mundo, comer saudável, também é de outro mundo, correr todo dia, eu nado toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, quando eu comecei, parecia de outro mundo, eu falava, gente, eu não vou dar conta disso, faz um ano que eu faço isso, e eu amo, e fico esperando quinta-feira chegar agora, pode parecer coisa de gente doida, mas no começo foi muito difícil, então, acho que é a gente cultivar esse hábito, e colher os frutos, o que eu colho, de acordar cedo, o que eu colho, de colocar na minha agenda, e acho que hoje em dia, eu falo muito de aprendizagem, também, nos meus cursos, nos meus trabalhos, acho que hoje em dia, quem não seguir aprendendo, não tem muito futuro no trabalho, porque a gente precisa, está sempre em constante transformação, então, por isso, não dá para fazer curso toda hora, não cabe no nosso bolso, fazer curso toda hora, então, o livro é sempre uma forma acessível, acessível à sua mão, inclusive, para poder seguir aprendendo, então, resumidamente, é achar uma forma de criar esse hábito, essa rotina de leitura, de fato. Vivi, o que chamou a atenção, quando você falou, dos ladrões de tempo, que são as redes sociais, eu desafio aqui, as pessoas a marcarem, no celular tem aplicativos, que você monitora, o quanto você usou, de tempo de cada aplicativo, coloque no seu celular, você vai se surpreender, com o tempo que você fica, nas redes sociais, imagine usar, pelo menos, 20% no começo, desse tempo, para ler algumas páginas, de algum livro, você vai ver como que vai ser, libertador. Falando em desafios, agora, voltando para o seu negócio, a gente vai sair um pouco, da temática literária, e vamos perguntar, sobre o mercado de atuação, que você está, nesse segmento de educação, com a VRS Academy, quais são seus maiores desafios, e o que te traz mais alegria, nesses trabalhos, Vivi? Eu acho que o grande desafio, é ter um serviço, ou um produto, que seja assim, que atenda, o que as pessoas precisam, é sempre essa, analogia que se usa, assim, será que isso é um remédio, ou é só um analgésico, assim, uma coisa, uma vitamina, na verdade, então, assim, procurar trazer a necessidade, de seguir aprendendo sempre, em formatos que sejam, condizentes com o que as pessoas precisam, então, na pandemia, por exemplo, todos os meus cursos presenciais, viraram online, ok, e agora, é online de que jeito? É online mais conversado, é mais leve, ou é cheio de conteúdo, então, acho que assim, achar o tema, o formato, o horário que as pessoas gostam de fazer também, e mostrar a necessidade, de fato, de manter-se sempre, em constante aprendizado, em constante transformação, acho que esse é o grande desafio, e claro que o desafio, é transformar tudo que eu leio, em conteúdo para as aulas, em conteúdo para as redes sociais, e mostrar de uma forma, não eruditizada, sabe, aquela coisa de erudição pela erudição, ai, segundo o fulano, segundo a Beltrana, não, tem um porquê aqui, tem uma conexão com a vida prática das pessoas, é assim, pinçar uma frase, de um livro inteiro lido, para poder trazer um repertório para as pessoas, mostrar que isso tem valor, mostrar que tem valor, a gente aprender pelos livros, aprender pelas séries, aprender pelos filmes, aprender pelas conversas, então, acho que são muitos os desafios, e eu trabalho muito de forma colaborativa, a VRS é uma rede de facilitadores, então, a colaboração também é maravilhosa, e também tem seus desafios, de manter a liga das pessoas, da gente pensar em conjunto também, então, tem vários desafios, quando a gente pensa ainda mais em educação no Brasil, Vivian, você não está me vendo, porque eu estou com um problema técnico aqui da minha câmera, mas vou dar um tostão de minha voz, como dou nos audiolivros, para te fazer a próxima pergunta, que é, qual seria aquele conselho, que você daria para o seu melhor colega de trabalho? Uau, o melhor conselho, que eu diria, resumidamente, saia do piloto automático, eu acho que esse é um, assim, o grande recado, que eu sempre dou nos meus cursos, que eu também me falo, todo dia, quase, saia do automático, saia do automático, o automático é gostoso, quentinho, tem pipoca, Netflix e coberta, entendeu? Agora, como é que a gente faz para sair dali, assim, como é que a gente para, eu acho que a gente vive um mundo muito acelerado, né, então, acho que o conselho é sempre, respira e sai do automático, dá para ver muita coisa, dá para escutar muita coisa, dá para aprender, muita coisa, dá para inovar também, mas, assim, numa frase, sai do piloto automático, porque ele não vai ajudar. Vivian, e, continua com os desafios, quais seriam, quais foram os seus principais desafios, pessoais e profissionais, que você enfrentou até aqui? Você poderia dar exemplo de um? Um só? Nossa mãe, vou falar um pouco. Pode ser três. isso. Olha, eu acho que um grande desafio para quem está aqui, né, acompanhando o trabalho de vocês, enfim, talvez já seja uma pessoa que está nesse mundo empreendedor, para mim, o difícil foi entrar nesse mundo empreendedor, eu venho de uma formação acadêmica, eu fui formada para ser uma professora universitária, ponto, e, acho que o desafio foi esse, assim, aprender sobre gestão, aprender o que é um negócio, afinal de contas, não é só o que eu conheço, não é só vender o que eu conheço, é como é que eu transformo isso, como é que eu comunico isso também, então, acho que esse foi o grande desafio, assim, e ainda assim, me manter com, eu falo que eu estou com um pé na academia e um pé no mundo corporativo, então, esse um pé para cá, um pé para lá, tem hora que é gostoso, tem hora que você fala, mas que pé que eu estou, né, onde é que eu estou? Então, acho que esse é o principal desafio, assim, eu não fui preparada e formada, eu aprendi muito nas conversas, nos livros, nos vídeos, enfim, para poder navegar, né, por esse lugar corporativo, e eu sigo com esses desafios, que são de manter um negócio relevante, em meio a tantas transformações, a digitalizar, muitas vezes, processos, a desenhar melhor os processos, para a experiência do usuário, ou da usuária ser diferente, e estar sempre pensando, né, o que faz sentido, o que é valioso para mim, o que eu não quero mais fazer, o que eu amo fazer, o que faz sentido, eu amo fazer e faz sentido para as pessoas, então, são vários desafios, a maternidade também foi um desafio, eu estava no auge da minha empresa, quando eu engravidei, foi planejado, e aí logo engravidei da minha segunda filha, que também a gente queria bem pertinho, e aí tem um espaço, né, entre ter duas filhas pequenas, e como é que eu continuo empreendendo também, ressignifica o negócio, então, acho que qualquer empreendedora, empreendedor, lida com muitos desafios diários, a gente mata um leão por dia, praticamente, mas os mais destacados, são esses, eu diria, Poxa, Vívia, quanta coisa legal você trouxe aqui para esse InsiderCast, conhecer um pouco mais sobre você, sobre o poder dos livros, sobre como cultivar o hábito dos livros, uma pena que esse episódio está chegando no final, mas antes da gente ir embora, queria que você deixasse um recado final, e também os seus contatos, para que a gente possa acompanhar um pouco do seu trabalho, interagir com você, por favor, Vívia. E a Bá voltou, né, que bom. Voltou. Não só a voz dela. Bom, deixa eu dizer assim, acho que uma coisa que, como eu trabalho muito com esse olhar, de ressignificar as coisas, acho que vale a gente ressignificar a nossa história com os próprios livros, porque talvez quem está assistindo a gente aqui, ouvindo, tem uma relação, meio, às vezes, assim, não tão próxima dos livros, meio conflitosa, aquela professora, aquele professor de literatura da escola, ou aquele livro, eu lembro de ter lido, assim, Senhora, quando eu tinha 12 anos, eu acho, e falei, que livro chato, insuportável, eu quero ler outras coisas, e talvez eu não tivesse idade para ler aquele livro ainda, né, era um clássico, mas por que ler esse livro? Então, acho que é ressignificar a nossa relação com a leitura, ampliar o nosso olhar sobre que tipos de livros eu posso ler, tem tanta coisa legal para ler, que tem a ver com o seu estilo, que vai caber no seu tempo, que vai te fazer querer uma página a mais naquele dia, porque eu já li a minha meta, vou ler um pouquinho a mais, está legal de ler aqui, e lembrar sempre que aprender é por toda a vida, não faz sentido a gente pensar assim, ah, já me formei, já tenho um diploma, já fiz um curso de MBA, não, a gente aprende o tempo todo, a cada conteúdo que a gente acessa, a gente tem a chance de aprender, então seguir aprendendo para se manter relevante socialmente, economicamente, então acho que esse é o grande recado que eu deixo assim, siga ressignificando e aprendendo também. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, no Instagram tem o VRS Underline Academy, que é a minha empresa, a gente completa nove anos esse ano, e a gente tem vários conteúdos legais, para contar mais para as pessoas, o que a gente já fez nesses nove anos, o que mudou nesses nove anos também, e Vive Rio Estela, é o meu perfil pessoal, também estou no LinkedIn, Vive Rio Estela, lá tem conteúdos disponíveis, na Você RH todo mês eu tenho uma coluna, em que eu trato de vários assuntos, e no YouTube também a gente tem um canal, com alguns conteúdos, para a pessoa saber um pouquinho mais, ter um gostinho, do que a gente faz nas empresas. Então, eu agradeço pelo espaço, para poder falar dos contatos também, de poder trocar com vocês, aprender com vocês, revisitar os livros que me marcaram, já estou pensando em vários que eu não falei, mas tudo bem, é uma escolha também, e espero ter inspirado as pessoas a seguirem lendo, ou começarem, ou voltarem a ler, porque leitura é sempre uma forma, uma das muitas formas de aprendizado. Nossa, Vivian, quanto aprendizado você trouxe, a gente agradece muito aqui, pela sua presença aqui no Insidercast, e olha só, a gente trouxe tantos papos legais, aqui nesse episódio, e o que eu poderia contribuir aqui, com relação a como eu me organizo, para ler um livro, eu sou muito voltado para a meta, então, se vai para a academia, tem que ter aquela meta, para fazer lá os 30 minutos, da caminhada, seja o que for o livro, funciona assim para mim, eu costumo marcar com post-it, as páginas que eu preciso ler naquele dia, então, eu divido o livro, eu preciso ler o livro em um mês, eu divido a quantidade de páginas, que eu tenho que ler por dia, para atingir esse mês, funciona para mim, pode funcionar para você ou não, mas, fica uma dica aí, também, para quem quer se organizar, se organizar com as metas, de leituras diárias, não por tempo, mas talvez por páginas, colocando post-its, então, essa é a contribuição, que eu queria deixar para você, Insider, e foi uma honra estar aqui com você, Vivian, foi uma honra estar com a Bá Rodrigues, Cleiton Lúcio, mas agora, Bá Rodrigues, será que ela voltou? Voltei por tempo indeterminado, enquanto o cabo me permitir, mas vamos lá, porque eu gostaria muito de finalizar esse episódio, deixando três frases do livro, que eu citei lá, do Milan Kundera, da insustentável leveza do ser, a primeira delas, eu acho que tem muito a ver com o episódio de hoje, a nossa vida não é como um rascunho, a gente não pode simplesmente amassar o papel e começar tudo novamente, essa seria a primeira, e as outras duas que eu mencionei, que eu usei já muito como status, até, de WhatsApp, inclusive, aqui, que não aparece no Google, como a principal frase do livro, mas que me marcaram muito, durante essa leitura, o amor é a nossa liberdade, o amor está além do deve ser, e só estamos livres quando estamos sós, então fala muito de autoconhecimento, como eu disse, é um livro extremamente filosófico, mas que ele navega por várias vertentes ali, é um livro que eu gosto muito, que eu preciso reler, e olha, depois desse episódio, com a Vivian, até me interessei aqui, em pegar o livro, e para mim, eu já sou mais das antigas mesmo, eu gosto do livro de papel, no digital eu me perco, e aí eu vou ter que pegar umas dicas com o Fá, aqui, de como me organizar na leitura, mas eu queria deixar esses insights aqui, baseados na nossa conversa com a Vivian, baseados no livro aqui, que eu trouxe para vocês, e agora queria chamar ele, Cleiton Lúcio, para finalizar o nosso episódio, obrigado por estarem com a gente, em mais esse episódio do InsiderCast, Vivian, obrigada mais uma vez, por estar com a gente aqui, Cleiton Lúcio, é com você, e a gente se encontra, no próximo InsiderCast. Obrigado, Bah, Vivian, muito obrigado, pelos insights, que você, nos passou aqui, eu acho que, quem realmente tem interesse, em desenvolver esse hábito, já tem aí, o caminho, bem trilhadinho, para começar, e cara, obrigado Fábio, obrigado Insiders, e assim gente, com certeza eu posso falar que, sei lá, dos meus dez maiores aprendizados, pelo menos três, foi através dos livros, eu tive acesso através dos livros, e, assim, eu acho que a Vivian deixou isso, meio nas entrelinhas, mas muitas vezes, você não precisa ir brifado, para uma livraria, ou um sebo, procurando um livro específico, o mais divertido de tudo, e o mais legal, e muitas vezes o mais surpreendente, é quando você vai para a mente aberta, e você procura, realmente, o livro, ou pela capa, ou pelo título, e você compra um livro, e você se impressiona, como eu disse, como fazer amigos, influenciar pessoas, eu nem conhecia o autor, mas esse livro, foi um livro achado em um sebo, e por sete reais, na época, o meu amigo comprou para mim, e me deu de presente, porque eu gostei do livro, e ele falou, pô cara, vou te dar de presente esse livro, porque eu acho que vai fazer muito bem para você, e realmente, mudou a minha vida, como eu disse ao longo do episódio, então, o meu conselho aqui, Insider, é o seguinte, não feche a porta para o universo da literatura, porque certamente, esse universo pode mudar a sua vida para melhor, então, Vivian, muito obrigado, Insiders, muito obrigado, e como sempre, os recadinhos finais, nós estamos em praticamente, todas as redes sociais, possíveis e imagináveis, e a que a gente gosta, né, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, por onde provavelmente vocês estão nos assistindo, que é o canal InsiderCast, e nós temos também os e-mails para contatos, para dúvidas, críticas, sugestões de pauta, nós temos o contato, arroba InsiderCast, .com.br, e se você deseja fazer um talk show, que pode se transformar em podcast, com esse jeitinho de ser leve, descontraído, humanizado, que pode fazer a comunicação interna, ou externa da sua empresa, ser mais atraente para o público, que você deseja, vem falar com a gente também, o nosso e-mail é contato, arroba InsiderCast, .com.br, eu agradeço a você que nos assistiu até aqui, e como sempre, nós nos vemos, e nos ouvimos, no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal.